Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano, de Apex Point. Então já deixa aquele joinha, mano, Erex, meu parceiro. Dá moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje, mano, vou tentar fazer um dinheiro pra gente completar aqui o nosso trueno, beleza? Então regaça o joinha aí. Estamos aqui, mano, na oficina, pesadão no rolê, tá ligado? E assim, hoje a gente tem que deixar esse carro ok. Já tô aqui com o volantão daquele modelo, tem uns R$66.000 e eu não tenho dinheiro pra comprar um capu. Ah, não tenho capu, pô. Eu comprei o capu, me respeita, o carro já tá todo aia zonestão. Vamos dar uma olhada nas lateralzinhas. Tá faltando uma lateral aqui, não tá? Pera aí. Tá faltando uma lateral aqui, rapaziada. E é a, essa daqui é a Fender FL, aquela ali é a Fender FR. Vamos dar uma olhada aqui se a gente acha a Fender FL. Eu achei. Temos que achar a FR. Fender FR. Aqui, ó. Comprei. Ah, rapaz, comprei no PC. Vamos colocar a bicha aqui. O carro vai ficar bom, mano. Aí, ó. Fizemos já uma preparação na criança. Eu quero comprar o interior hoje, mano. Quero deixar esse carro todo bonitão. A gente participar de algumas coisas e ver o que que tá. Pra quem não sabe, no último episódio, nós colocamos aqui um turbo, tá ligado? Colocamos um turbo, colocamos aqui o Dompipe, né? O escapamento pra isso. Colocamos o filtro. A galera falou que eu coloquei ele no lugar errado. Mas eu não tô me recordando, tá ligado? Eu não tô me recordando. Se você sabe mais de instalar turbo do que eu, comente aí, mano. Quem sabe a gente vê o que que faz. Tá andando, mano. Tá com 145 cavalos. A galera falou pra gente tentar trocar a embreagem. Porque é por isso que ele tá patinando muito. Vamos dar uma olhada aqui se a gente acha a embreagem aqui. Engine. Aqui, ó. Glutch. Temos uns gluts aqui, que é o olho da cara. O mais barato é 38 mil. A gente tem 25. Não vai prestar, meu parceiro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, vamos já nas corridas. Eu vou de corrida de noite mesmo. Eita, Bergui. Vamos de corrida de noite mesmo. Bora. Já estamos aqui com o nosso bichão. Já posso ligar agora os faróis, né, mano. Tá tudo funcionando, velho. Deixa eu dar uma ligada. Receba. Aí. Eu tenho que treinar um drift também, mano. Eu não sou muito bom em drift. Eu não sei se vocês sabem. Mas assim, tô falando agora. É, breve eu aprendo. Teve gente que falou que eu não podia ter vendido a vanzinha, tá ligado? Eu vendi a vanzinha pra fazer entrega e agora vai cair o meio mundo de coisa. O que que eu vou fazer, já que eu não consigo fazer entrega com a vanzinha, eu vou do outro lado da rua aqui, fazer umas meia hora de arrancada pra ver se a gente consegue deixar esse carro mais da hora, tá ligado? Nossa senhora, aconteceu um acidente, não vi. Pensa pelo lado bom. O carro já tem farol, tá ligado? Ó. E tá saindo muito, mano. Ele tá saindo muito. Ó. Comprei uns pneuzinhos líquidos, meia milha. Vamos lá. Vamos lá. Passei. 21 eu fiz agora. Eu fiz 6 segundos, mano. Ganhei 75 mil. Sabe o que que eu descobri nesse carro? Que quando tá na sétima ali, você não precisa passar não, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando tá 7 mil giros ali, você tem que esperar cair pra 8. É. Essa aqui eu não vou ganhar nada. Tô 7 segundos atrasado. Olha lá, ó. Ele segura no 7 mil giros ali, ó. Ó. Aí depois que ele desce, Que aí eu troco, tá ligado? Mas agora deu ruim. Apesar que eu ainda consegui chegar aqui com 27. Ganhei 30 conto. Vou fazer mais algumas aqui. Uma hora depois. Mano, dá pra ganhar uma grana aqui fazendo essa corrida, viu? Sério é um. Sentiu os dramas disso aqui. Sentiu os dramas. Já que a gente tá bom nisso daqui, eu vou num desafio maior. Um desafio onde eu não sei fazer. O que é? Drift. Aí os meninos vão falar assim, Mike, mas você não sabe fazer nada. Eu só sou mecânico, mano. Eu tô aqui só pra zoar, tá ligado? Aí. Ó. Meu Deus do céu. O Force Feedback não volta. O Force Feedback não tá voltando, mano. Deve ser alguma configuração minha. Espera aí que eu vou configurar pra tentar fazer um Drift melhor. Ah, agora eu acho que ficou melhor, hein? Eu acho. Não tenho muita certeza. Deixa eu ver aqui onde é que é o... Ó. Ai. Bati. Na hora que eu achei que eu tava pegando a manha, mano. Eu vou mais na manha pra não gastar combustível, tá ligado? Não gastar combustível não. Gastar as peças, não gastar pneu. Porque eu tô indo pro evento de Drift. Então, assim. Acho que vai dar trabalho. Tô aqui a 120, ó. Vou botar aqui, ó. Ó. Ó o RP, ó o RP. Ó o RP. Ah, vai. Aí. Vamos ver quanto que faz o Drift. Ó, rapaz. Receba. Deixa eu ver. É aqui que faz o Drift? Deixa eu ver como é que funciona. Pera aí. Deixa eu engatar a REC aqui. Aí. Drift Gincana, Time Attack. Eu vou no Drift Gincana pra ver o que que eu faço. Ah, eu já tô... Já tá o pó quebrando. Nossa, mano. Eu sou muito ruim disso aqui. Jesus. Alguns centímetros depois. Vamos lá. Vou tentar de novo. Mano do céu. Eu acho que eu peguei a mãe. E o negócio aqui me vacaia, mano. Mano do céu. Ó, ó. Ó. Eu ganhei 10 mil por fazer 20 mil de scoring. Mano. Sou muito ruim disso daqui. O que que é isso aqui? Time Attack. Drift de 2 minutos. 3 minutos. Não tá funcionando ainda, eu acho. Mano. Sou muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Eu vou épicar o pé daqui. Ó. Mas se eu treinar, eu acho que consigo, hein. Deixa eu tentar fazer um zering do lado daqui. Reneguei de mim. É, mano. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Tentei fazer um zerinho ali e não consegui, tá ligado? Mas tá valendo. Vamos lá. Eu acho que a arrancada... Meu carro tá mais pra arrancada e eu acho que a arrancada tá dando mais dinheiro. Tem uma arrancada aqui perto. Que é aqui em cima, ó. É aqui em cima aqui no estacionamento. Vamos ver o que que eu consigo fazer lá. Meu pai celeste. Será que eu consigo subir isso aqui de drift? Eu não tô conseguindo nem subir normal, mas nem de drift. Ó. Ó. Ah, mano. Peguei ali num pedacinho. Mano, eu sou cocô de drift. Eu vou aprender isso, mano. Vocês querem que eu faça uma saga? Aprender meu drift? Ó. Ó. Mano, eu sou muito ruim disso aqui, velho. Ah, mano. O Guetta deve pegar isso aqui e fazer uma relatória linda. É, mano. Eu tiro o chapéu pro meu amigo, mano. Salvou pra você, viu, meu amigo? Tamo junto. O Guetta, ele é sinistro, mano. Eu pago um pau pro que ele faz. Não é fácil, rapaziada. Não é fácil. Vocês estão ligados, né? Ó. Eu deixei o carro até morrer. Que vergonha. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou na mãe, como se eu fosse tiozão mesmo. Olha lá. Nem tiozão consigo. Nem modo tiozão eu tô conseguindo ultimamente. O cara tá todo desalinhado, hein? Tô batendo. Olha lá, velho. Mas ele pede pra eu jogar de lado. Olha. Aí pega e bate, ô, velho. Vai ter peça pra segurar esse carro, mas não, moço. Beleza, mano. Daquele modelo. Pesadão. Um quarto de milha. Qual que dá mais dinheiro? É esse aqui. Nossa, se eu consigo fazer em oito segundos eu ganho dinheiro. Ai. Ixi. Eu acho que eu gastei o pneu todo. Ele quase saiu de lado ali. Quinze mil só. Dá pra fazer em menos. Eu vou tentar fazer em menos. É, fi. Faz não. Quatorze mesmo. Vamos lá na garagem. Que eu acho que eu já ganhei. Ó, trezentos e vinte mil. Ainda não é o suficiente, mano. Não é o suficiente. O que eu tô querendo. O que eu vou fazer agora? Será que dá pra pular daqui? A ideia, ó. O cara. O cara. O Need for Speed que há dentro de mim não deixa. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui que... Que dá pra... Mano. Pensa um bicho que tá jogando de lado. Meu carro tá perfeito pra drift, mano. Rapaz, pensa um estacionamento grande. Pensa um estacionamento grande. Será que por aqui eu desço também? Desço. Aqui pelo menos é mais largo, ó. Deixa eu jogar... Eu tô de terceira também. Ó. Ah, mano. Quando eu não bato, eu rodo, velho. Não, é questão de honra. Pera aí, pera aí. Ó, agora foi bonito. Eu dei dois L ali. Eu consegui dois Lzinho ali da rotatória. Tá valendo. Vamos ver se eu consigo mais um, pelo menos. Vai. Passar vergonha não, mãe. Passar vergonha não. Esse aqui pelo menos é mais... É maior, né? Ó. Não, esse não é drift não, mãe. O que você tá fazendo? Agora é. Só que quando eu chego no ângulo de drift, eu bato. Ah, lasqueira. É isso aí. Não consigo segurar o carro. O que eu tiver fazendo errado aí, da moral, mano. Comente. Comentários construtivos. Eu vou fazer uma saga tentando aprender isso aqui, mano. Vambora. Vamos partir pro mundo aí que tá dando dinheiro. Já fiz 320 mil ali. Ó. A jogadinha. A jogadinha. Receba. Deixa eu tentar passar a rodovia aqui a mais, mais. Ó. Aproveitar que a gente tá aqui. Eu já vou... Eita, morri de novo, velho. Aproveitar que eu tô aqui. Já vou fazer um track day ali pra ver se eu melhoro meu tempo. Vamos lá, hein. Ah, mano. Deixei o carro morrer, velho. Mano, o carro tá sambando mais do que amendoim na boca de banguela. Imaginei a imagem. Imaginou? Você tá maluco. Vambora. Eu fiquei um segundo atrasado ali. Bati. Ah, mano. Olha onde é que eu entrei, velho. Tá de sacanagem. Mano, eu acho que eu gastei o meu pneu por demais, tá ligado? Vamos lá na garagem. Agora o negócio é o seguinte. Os pneus já tá tudo 80%, Bergen. Eu tô achando que é por isso que eu tô conseguindo fazer curva ali. Que eu fui ali tentar fazer um negócio ali. Deu muito ruim, deu muito ruim. Distribuidor. Canshift. Intacto Canshift. Trilho de combustível. Eu troquei a trilha de combustível? Nem sei, mano. Vamos comprar já um disco. Comprar um disco aqui. Comprei. Temos intercooler aqui, ó. Beleza. Mano, tem que juntar muita grana pra botar um 2JZ nesse carro. E agora eu vou mexer aqui na parte... Eu quero colocar na parte interior aqui. Vou colocar a parte aqui. E o velocímetro, né? Pra gente ver. Ah, é 177 mil. Don't have money. Tá. Espera aí que eu vou acabar de instalar o turbo todo aqui. Colocar intercooler e o escambau. Vai. Ó. Ó, intercooler. Ó, rapaz. Agora ficou bom. Aí. Tem um intercooler aqui na frente. É, oi. E agora eu tenho que subir o carro. Que eu vou trocar a embreagem também. Que é muito importante, né? Trocar a embreagem. A embreagem velha ali eu acho que já tá indo pro pau. Deixa eu subir mais um pouquinho. Tirar o cardan. Tirar a caixa de marcha. E vamos colocar agora... Nossa, tá 70% aquela ali. Aí, ó. Agora eu coloquei uma embreagem top. Aí, se liga. Agora a embreagem tá como? Tá maneira, né? Coloquei embreagem, intercooler, turbão. Mano, se liga no tamanho desse caracol, velho. Dá um zoom aí, ó. Tá doido aí. Vamos lá. Caixa, cardan. Coloquei de volta. Vamos dar uma mexida. Eu bem que podia trocar os pneus também, né? Vou trocar os pneus pra ter uma aderência ali, mano. Semi-sleak. Vou botar com mais borracha. Troquei os pneus. Troquei os pneus. Vou colocar com mais borracha agora. Aí, ó. Os pneuzinhos mais novos. Quanto tá esse para-choque aqui da frente? Vamos comprar um para-choque, né, mano? O meu carro tá feio com esse para-choque aí. 53. Eu vou comprar o de 33, que é o que eu tenho de dinheiro. Aí, ó. O para-choque agora, ó. Toma. Receba. Já tem para-choque. Agora, mano. Será que eu consigo abaixar esse bicho? Queirosa. Os amortecedor, 44%. Mano. Amortecedor tá 44%, velho. É, tá explicado. Aí, 27% da frente. Aí fica bom mesmo. Aí não tem drift que aguenta, não. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uns aqui bons. Oliver. Cadê? Ó, tem até espaçador. Ó, tem suspensão a arma. É mesmo? Aham. Nossa, botar uma suspensão a arma dessa e vai ficar chique no último. Chique no último. Ó. Deixa eu ver essa daqui. Ah, tá. 18. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou só restaurar as que eu tenho, porque eu não tenho dinheiro, tá ligado? Tô pobre. Pobre é um caso sério, meu parceiro. Aqui, ó. Fix. Nossa Senhora, 14 mil. 21 mil pra consertar, mano. Não, vou fazer o seguinte. Vou vender aqui, ó. O Intercooler 2 que eu tenho. 27 mil. Vou vender aqui. Vou vender aqui os outros pneus também, ó. Consigo uma grana mesmo, ó. Esqueci que eu tava com peça sobressalente aqui, meu querido. É, aí, ó. Pera aí. Ó. Eu já... Apareceu a gente que eu tava vendendo outras paradas aqui. Aí. Tá. Deixa eu arrumar esse. Arrumar esse. Arrumar esse. Arrumar esse. Beleza. Já arrumei a suspensão. Colocar tudo. Aí. Acho que deu uma melhoradinha. 100% agora a suspensão. Bacana. Tá faltando uma tampa de combustível aqui. Vi agora, hein. Vi agora que tá faltando uma tampinha de combustível aqui na quebrada. Mas tá valendo. O carro tá ficando inteiro. Vamos levar ele na pintura aqui agora. Será que eu consigo colocar uma peça metálica? Hum. Vou botar um cinza. Deixa eu ver se o cinza vai ficar maneiro. Olha, mano. Eu consigo pintar o... Nossa. Eu consigo pintar o motor, mano. Tinha visto isso aqui, não. Ah, rapaz. Deixa eu botar o intercooler também. Turbão. Não consigo pintar. Deixa eu ver se eu consigo pintar essa parte aqui. Ó, que doideira, mano. O carro fica todo colorido, se você quiser. Hum. Tá. Não vou pintar mais nada, não. Vamos pintar aqui o restante. Não. Não é dessa cor, não. Quero o carro. O meu carro é um carro mais decente. Poxa. Aí, ó. Carroceria, carroceria. Isso. Aí, ó. Ficou legal dessa cor, não ficou? Ficou mais de... É. Ficou mais pra botar uns rodão depois e tal. Qual que são, mano? Trueno pra mim é branco ou é preto. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu vou botar o meu meio cinza. E é isso. Tá funcionando. Tá fritando. Isso que é o importante. E o motorzão tá aí, ó. Turbãozão daquele jeito. Tá faltando uma grade aqui também. Beleza. Mas é isso. Drive. Será que eu já vou sair mais de dia? O rolê agora é de dia, hein? Uai. Ah, tava engatada a marcha, né? Nossa, mano. O carro tá muito mais tranquilo. E tá andando mais também. Deixa eu dar a seta. Finalmente, né? A gente terminou nosso carro. Eu vou fazer... Mano, pra arrancada ele tá perfeito. Então, eu vou pegar essa arrancada aqui. Vou correr mais algumas vezes, tá? Nossa senhora. Peguei um negócio aqui que eu bati feio. Mano, ele tá mais na mão mesmo. Depois que a gente trocou a embreagem. Colocamos a embreagem mais resistente. Ó. Ó. Ele ainda tá patinando muito. Eu não sei se é o composto de pneu. É o que que é. Será que ele pega 200 agora? Não. Tá pegando o mesmo velô. 75 mil. Mano, se eu fazer isso aqui umas sete vezes. A coisa fica boa. Pera aí. Eu vou fazer isso aqui mais umas sete vezes. Já volto. Dois mil anos depois. É, rapaziada. Tô aqui já tem um tempo, tá ligado? De castigo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu já cheguei a juntar um milhão. Olha lá. Um milhão cento e dez mil. Só que assim. O carro, mano. Tá complexo. Porque assim, ó. Vou tentar fazer mais uma. E detalhe. Não saiu de noite, de hora nenhuma. Ele já tá rabiando demais, mano. Ele já tá rabiando demais. Eu tenho que controlar ele bastante. Pra ele não rodar, tá ligado? Eu já bati nessas muretas aqui um monte de vezes. Apesar que eu tava fazendo cinco e seis. A de zero a cem com ele. Agora eu devo tá fazendo um sete. Eu acho que deve ter gasto tudo que a gente comprou. Mas pelo menos jotamos um milhão, né mano? Isso é o que importa. Olha lá. Agora eu fiz seis e trinta e três. Eu tava fazendo cinco e sete. Tá ligado? Nesse zero a cem. Cinco e seis, se eu não me engano. Cinco e seis. E agora ele tá desse jeito. Vamos lá na garagem. Que temos um milhão e cento e oitenta e cinco mil. Pra ver o que que a gente faz. Tá bonito? Tá feio não, hein? Deixa eu ver quanto que tá de pneu. O pneu tá setenta e oito. Eu acho que dá pra dar mais umas andadas. Temos aqui os turbo. Eu queria ver, mano, quanto que tava o 2JZ. Quanto que fica o 2JZ inteiro? Essa é a pergunta que não quer calar. O 2JZ inteiro, ele tá... Aqui ó, o bloco. Cento e vinte e um mil. Noventa e um mil. Temos aqui virabrequim. Pistão, glute. Mano, dá pra montar, eu acho, hein? Eu acho que dá pra montar um 2JZ nele, hein? Mas eu acho que eu vou deixar pro próximo bloco. O que que vocês acham? Eu vou juntar mais uma grana e vou deixar pra juntar no próximo bloco. Deixa eu falar com vocês. É... Body kit. Eu tenho que acabar o interior dele, né, mano? Ó, tem uns banquinhos azuis aqui, velho. Ó, se liga. Não, vou gastar dinheiro com banco não, Mike. Pô, Mike. Foco. O carro tá sem nada, mano. Aqui ó. Isso. Vou comprar esse negócio. O que que é isso? Handbrake. Ah, tá. O handbrake. Ó, reloginho. Tacômetro. Eu não tenho. O que mais? Que temos que colocar lá. Forro de porta. É isso? Hum. Não. Não é forro de porta não. Esse que é forro de porta. Não sei o que que é isso. Não sei o que que é isso. Tem vidro pra colocar também. Mirro retrovisor, né? Só retrovisor. Era pra ser. Mirro interior de porta. Vou colocar esse daqui da frente. E vou comprar esse aqui de... Esse é o da frente. O outro é o de trás, né? Vamos lá. Eu já arrancar esse para-choque aqui. E esse para-choque aqui. Já vamos colocar aqui, ó. Esse. Ó. Já ficou diferenciado, hein? Já ficou diferenciado. E vamos colocar esse aqui também. Beleza. No painel. A gente já trocou o volante. Vamos colocar aqui forro de porta. Ó. Deixa o borde. Olha, mano. Olha o carro como é que ele tá. Ah. Receba. Com o tacômetro. Olha, rapaz. Eu vou vender tudo isso aqui. Ó. 30 mil nesse. 30 mil nesse daqui. E, mano. Mexi nesse trem até agora. Tá ligado? Agora eu vou botar uma roda mais mais nesse daqui. Vamos lá. Botar uma roda mais mais. Sport Tiers 15. 16. 16 é o máximo, né? Vamos lá. 16 Tiers. Vou comprar 1, 2, 3, 4. Vamos escolher uma roda 16 aqui. Maneira. 60 mil cada um. Ô, pai amado. Jesus, toma conta da minha vida. Tá. 1, 2, 3, 4. Aê, pô. Mexer no carro, né, mano? Tirar essas rodas velha feia aí. E dar transformação no negócio. Aê. Vamos tirar esses pneus daqui. Essas rodas. Eu tinha que mexer na suspensão também, né, mano? Eu vou gastar... Eu vou mexer na suspensão. É... Coi over. Coi over. E... Tá. Deixa eu ver aqui. Antes de eu colocar essas rodas. Eu mexer aqui no coi over. Coi over. Só tem esses daqui da frente. Spring. Ó, temos Spring V2. Vamos comprar dois. Tá. É... O que mais que tem aqui? Mano, eu tô precisando no banheiro, velho. Dumper. Deixa eu ver se temos um Dumper aqui V2 também. Dumper. Só tem os normal. Só tem os comum. O que mais que a gente pode mexer aqui? Pipe. Ah, dá pra mexer também no canto descarga, né, mano? Engine. Mano, tem um distribuidor top aqui, ó. Eu acho que eu não coloquei distribuidor. Deixa eu ver aqui se eu coloquei distribuidor. Não. O distribuidor é o mesmo. Deixa eu tirar. Colocar o top. Aê, pô. Motozão ficou. Foi como? Receba. Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. As rodas. Ó, rapaz. Nossa, meu. Eu acho que eu botei um PC muito grande. Mas tá de rodão. Receba. Tá de rodão. O importante é tá de rodão, meu parceiro. O restante a gente resolve depois. Eu tinha que diminuir o perfil, né? Tá parecendo um trator isso daqui. Mas tá valendo. Vou vender as outras peças aqui. Ah, eu ia vender tudo, só que eu esqueci que eu tinha comprado aqui os Spring, mano. Pera aí, que eu não comprei os Spring. Eu tirei esse Spring daqui. Nossa, o Spring daqui tava 27%. Cadê os Spring? Ah, pô. Agora tem Spring que presta. Beleza. Toma. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui. Ah, tá. É roda. Ah, beleza. E aí? Tacoma. Ficou top, né? Agora vamos vender tudo que tá aqui. 200 mil consegui. Ó. Tinha peça ali, hein? Mas aí. Ó como é que tá. Com o tacômetrozinho pra tudo funcionando. Tá style, rapaz. Tá style. Deixa eu ver se tá de dia. Mano, eu tô doido de querer que fica de dia nesse jogo. Antes de eu ir lá, eu quero ir no carros usados pra me ver um negócio. E tá de noite, mano. Não fica de dia mais não. Antigamente ficava. Ó. Nossa. Aqui, ó. Esse aqui tá 2,250. Ele é quase igual o meu. Só que o meu eu acho que tá mais bonitinho. Ou não, né? O dele tá registrado. Esse negócio de registrade. Eu tô, eu tô assim, pensativo nesse negócio de registrade. Porque, é... O meu não tá registrado. Ó lá. Aí se a polícia pegar, deu ruim. Tá ligado? Tipo isso. Se a polícia pegar, pode ficar lá. E eu tenho que trocar carroceria também. Já tá valendo 1 milhão e 800 e pouco o meu, mano. Aí. Já mexemos. Botamos um turbão. Mano, vocês lembram nos últimos episódios como é que a gente pegou esse carro? Como é que ele tava? Tá maluco. Deixa eu ver o que que tem aqui. Opa, tem um Civic aqui, velho. Um Roya. Ih, liga. O Civic com um banco diferente do outro ali. 2,200 e pouco. Ó. Esse tá registrado. E é aspirado também. Tá aspirado. Ó, tá com um motorzão maneiro. Motorzão maneiro, aspirado. Deixa eu ver se esse aqui tá aspirado também. Aspirado. Ah, mano. Tem que botar um caracolzão raivoso e deixar dele. Beleza. Vamos ver como é que nosso carro ficou lá fora, mano. Ó o interiorzinho, ó. Ó, vou ligar, hein. Nossa senhora. Ó os tacômetros. Eu acho que é assim que fala, né. Ó, ó. Liguei a lanterna. Ó. Aí. Ficou bonitão, não ficou, não? Coloquei interior na criança. Mano, vamos dar uma olhada aqui como é que o carro ficou por fora. Ficou maneirão. Pode falar. Deixa eu ir no lugar que tem mais, mais, como é que fala? Iluminação. Aí, ó. Para aqui do lado desse poço. Aí. Se liga como é que ficou a nave. Ficou maneiro, rapá. Tunei daquele jeito, tá? Tá completinho, mano. Falta mais alguma coisa? Falta. Mas. Por comparar do que tava. Aí, mano. Eu vou quebrar essas rodas daqui a pouco. Deixa eu fechar. Isso. Aí. Vamos ver, mano. Se eu melhorei a paradinha também do... Melhorei também a parte do distribuidor. Vamos ver no dinamômetro com quanto que ele tá agora. Terceira. 192. Tá com quase 200 cavalos, mano. De roda. Tá maluco? Tubo de charge. 350 Nm de torque. 5... É. Tá aí, mano. Nosso bichão. O que você achou da criança? O que você tá achando? Tem que colocar mais algumas coisas aqui, né? Mas aí. A princípio. Tá da hora. Deixa aí nos comentários, mano. O que vocês estão achando do vídeo. Gostaria de agradecer demais vocês aí por estar curtindo. Assistindo a Apex. Amanhã saem umidas e fresquinho. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau.